Agora é pra valer, só que no Fox Sports você acompanha o último e decisivo jogo entre Universidade Chile e Libertad. Os chilenos arrancaram um empate lá no Paraguai. E agora é tudo ou nada pela vaga nas semifinais. Acompanhe essa decisão pela Libertadores. Hoje, ao vivo, 10h30 da noite. Fox Sports. Torcemos Juntos.